É, soldados, agora temos um problema. Você consome pornografia diariamente e isso pode estar arruinando a sua vida. A pornografia é um vício. A pornografia causa lesões cerebrais graves. E o que eu vou te falar no final desse vídeo vai abrir a sua mente e você vai se destacar de 99% dos caras. Vamos lá. Ah, Cali, mas como que eu me livro disso? Primeiro, reconheça que você tem um problema. Esse é o primeiro passo pra resolver. Pra tudo que a gente quer resolver na vida, a gente tem que reconhecer que tá errado. Ah, Cali, mas eu assisto pornografia ali, todo dia, mas só um pouquinho. Você é doido? Você tá acabando com a sua vida. Isso é um vício. A pornografia é algo que te consome aos poucos. Depois eu vou te explicar melhor, você vai entender. Continua assistindo aqui. Antes de continuar, faz o seguinte, cara. Deixa o like nesse vídeo que me ajuda a tá fazendo conteúdo de coração aqui pra você. Tamo junto. Segundo passo, vamos lá. Identifique os gatilhos que levam você a consumir pornografia. Vamos lá, pensa. Ah, quando eu tô sozinho em casa. Ah, quando eu vejo um vídeo. Ah, quando eu ligo a televisão. Quais são os gatilhos que levam você a consumir isso? Ah, tô carente. As meninas não me respondem. Aí eu vou consumir pornografia. Lembre-se dos gatilhos que te fazem consumir. Esse é o segundo passo. Aí você vai fazer o quê? Você tenta sair mais, tenta ter mais hobbies, tenta conviver, ficar mais com a sua família, procurar uma atividade que você gosta ao ar livre, ou aprender um novo idioma, tocar um instrumento, sair mais com os amigos. Procure uma atividade pra distrair a cabeça nesses momentos que eu falei pra você identificar anteriormente. Então, ah, eu tô sozinho em casa, eu vou consumir uma pornografia. Por que você não dá uma caminhada, chama um amigo seu, fica mais com a família? Evite esses gatilhos. Aí você vai começar a se livrar da pornografia aos poucos. Cara, quando você começar a se livrar, aí que vai virar a chave na sua vida. Você vai viver uma vida incrível. Eu vou te falar no final desse vídeo como fazer isso. Calma. Continue assistindo aqui que tem mais perigos e como solucioná-los. Três, encontre uma rede de apoio. Calma, eu não aguento mais, eu tô viciado. Encontre pessoas que te apoiam, pessoas que passaram por essa situação. Muitos caras, cara, a maioria dos homens passam por isso e não conseguem se livrar desse vício. Deixa de viver, deixa de conviver em sociedade, fica trancado no quarto. Tudo isso por causa da pornografia. Quatro, substitua pornografia por atividades saudáveis. Em vez de assistir pornografia, por que você não assiste um filme? Por que você não vai jogar alguma coisa? Por que você não chama um amigo pra jogar um jogo? Substituir por outra atividade saudável. Você entende? Quinto, saia de grupos que só falam besteira. Tem um grupo de amigos que você fica mandando mulher pelada. Aí dá aquele gatilho. Ah, eu vou consumir pornografia. Porque você fica com vontade. Então, evite os gatilhos que te levam a isso. Saindo de grupo, bloqueando sites pornográficos nos seus dispositivos, na sua televisão, no seu celular. Isso ajuda e muito. Sexto e último passo, seja gentil consigo mesmo. O processo de se livrar da pornografia pode ser demorado e difícil você pode ter recaído. Mas, como eu gosto de você que tá aqui, eu tenho uma solução pra você se livrar da pornografia hoje. Conheça meu livro Vida Sem Pornografia e mude completamente a sua vida agora. Imagine ter uma vida livre desse vício. Uma vida saudável, uma vida feliz. Onde as pessoas te respeitam. Onde qualquer mulher que olhar pra você vê que você é um homem legal, inteligente e saudável. Cauê, eu quero aprender a me livrar disso. Faz o seguinte, clica agora no link da descrição desse vídeo pra você pegar esse PDF que vai direto pro seu e-mail agora em menos de 5 minutos. Eu garanto que você não vai se arrepender. Espero você lá. Um grande abraço.